Ha ha, muito brega O que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me entreguei Quero pra mim, quero todo dia Que coisa linda Ela é bonita Eu me entreguei Quero pra mim, quero todo dia Ha ha, muito brega Perereca da vizinha, tô sentada Ha ha ha, perereca da vizinha, tô sentada na minha bar Ha ha ha, perereca da vizinha, tô sentada na minha bar Ha ha ha, perereca da vizinha, tô sentada Valeu, ha ha Vezé, menino, forra, chumbo, alfimbo Valeu Ha ha Mostra e mora Em trinta dias tem um mês, quarenta gato e um baralho Eu vou mostrar pra vocês como vai dançar no verde mar Em trinta dias tem um mês, quarenta gato e um baralho Eu vou mostrar pra vocês como vai dançar no verde mar E pra chegando e derramando eu vou comer logo Só na miradinha Só na miradinha, só na miradinha Trinta dias tem um mês, quarenta gata e um baralho Eu vou mostrar pra vocês como vai passar Trinta dias tem um mês, quarenta gata e um baralho Eu vou mostrar pra vocês como vai passar Você canta derramando, vou comendo logo Só na beiradinha Só na beiradinha Eita menino, isso aí é bom demais pra você dançar e curtir Até o dia amanhecer Se bora! Atualizou, bebê! Focham mais uma vez pra vocês Se bora! Eita, só linda nada Essa nossa é muito fácil, você vai gostar Mão pra frente e começa a rebolar Essa nossa é muito fácil, você vai gostar Mão pra frente e começa a rebolar A aula que desce, desce, desce devagar Desce, desce agora pode quitar Desce, desce e desce devagar Desce, desce agora pode quitar Eita, menino! Oh, chumbo! Direto de Maita, Amazonas, para todo o Brasil Se bora, balançar! Essa nossa é muito fácil, você vai gostar Mão na cabeça e começa a rebolar Essa nossa é muito fácil, você vai gostar Mão pra frente e começa a rebolar Desce, desce, desce devagar Desce, desce agora pode quitar Desce, desce e desce devagar Desce, desce agora pode quitar Olha aqui, desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce agora pode quitar Desce, desce, desce devagar Desce, desce agora pode quitar Isso é borrojumbo, puxa negão Desci o Rio Madeira, encontrei o meu amor E se tu quer mulher, é só descer o Rio Madeira Desci no Rio Madeira, tacando a madeira E se tu quer mulher, é só descer o Rio Madeira Desci no Rio Madeira, tacando a madeira Esse é o menino, eu fui pro interior Esse é o menino, eu fui pro interior Desci no Rio Madeira, encontrei o meu amor Desci no Rio Madeira, encontrei o meu amor E se tu quer mulher, é só descer o Rio Madeira Desci no Rio Madeira, tacando a madeira E se tu quer mulher, é só descer o Rio Madeira Desci no Rio Madeira, tacando a madeira O aviãozinho danado pra balançar, balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balançar, mano cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balançar, mano cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balançar, mano cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balançar, mano cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, 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 balançar Porra, chumou Fora balançar, forja o mal vivo, puxa negão Eita menino E agora que eu quero ir balançar, se bora Foi do porro, numa balançada nada, e todo mundo dançando mole em rolinho O velho pegou uma malvinha no canto, saiu rascando no salão do miúdinho Dali a pouco se ouviu o gotichado, num agarrado no velho dizer assim Tu tá querendo tá, tu tá balançando tá, tu quer o velho né, tu dá ladinha né Tu quer o velho né, tu quer o velho porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o velho né, tu tá ladinha né Tu quer o velho né, tu quer o velho porque sabe que ele tem Isso quer o velho, safada A burrada é mais forte, porrocha o mal vivo Foi do porro, numa balançada nada, e todo mundo dançando mole em rolinho O velho pegou uma malvinha no canto, saiu rascando no salão do miúdinho Dali a pouco se ouviu o gotichado, num agarrado no velho dizer assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o velho né, tu tá ladinha né, tu quer o velho Tu quer o velho porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o velho né, tu quer o doidinha Tu quer o velho, tu quer o velho porque sabe que ele tem A safada, só quer o velho porque sabe que ele tem né Eita nóis Bateu saudade, chegou o áudio, vem aqui Em fã e em portadesco, sou louquinho a fugir Nem pense em falar mal, se no velho ombro é meu Aqui o esquema é esse, ela é sincera comigo Aí chegou um áudio dela bem assim dizendo pra mim Foi um negocinha, coloca o cara de 10 pra mim Aí mandei um outro pra ela falando Pode deixar, soltando nem você pede que eu boto Será que eu boto? Bateu saudade, chegou o áudio, vem aqui Em fã e em portadesco, sou louquinho a fugir Nem pense em falar mal, se no velho ombro é amigo Aqui o esquema é esse, ela é sincera comigo Depois disso, todo mundo mandou mensagem pra mim Fã para ser coloque o cara de 10 pra mim também Falei rapaz, não tem mais nem pra mim Olá, soltando né que você pede que eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Solo também que você pede que eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Olá, soltando né que você pede Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Solo também que você pede que eu boto Se bora, galera, balança com nós É forrocho mal vivo Chega pra acabar o parceiro João Souza Se bora, meu parceiro fã Ei, João, como é que é aquele refrão? E ela quer dançar E ela quer mexer Ó som do beiradão E vai botar pra moer E ela quer dançar E ela quer mexer Ó som do beiradão E vai botar pra moer Eita! Ó, chupa o vivo! E ela quer dançar E ela quer mexer Ó som do forrozão E vai botar pra moer E ela quer dançar E ela quer mexer E esse forró E vai botar pra moer Quer dançar Quer dançar Vem devagarinho Ou farriar Quer dançar Quer dançar Vem devagarinho Ou farriar Quer dançar Quer dançar Quer dançar Vem devagarinho Ou surrigar E ela quer dançar E ela quer mexer Ó som do beiradão E vai botar pra moer E ela quer dançar E ela quer mexer Ó som do baridão E vai botar pra moer E ela quer dançar E vai botar pra moer E ela quer dançar E ela quer mexer Ó som do beiradão E vai botar pra moer Ela quer dançar Quer dançar Vem devagarinho Ou surrigar E ela quer dançar E ela quer mexer Ó som do beiradão E vai botar pra moer E ela quer dançar E ela quer mexer E nesse forró Vai botar pra moer Ela quer dançar, ela quer mexer Vem, vem, forro chumbo ao vivo, Jô Souza e fã de Garcia Bora, rapaz, eita menina Bagaceira comendo o centro ao vivo, forro chumbo Ela quer dançar, quer dançar, vem devagar e dança E ela quer dançar, ela quer mexer até o dia conhecer Eita menino, simbora balançacinho É banda borsa, um mal vivo Alô meu povo de cara, panatuba, tamo chegando aí, viu? Alô galera do Traíra, eita nóis, simbora É pra tocar no paredão, ou então no cabaré E no meio da bagaceira Tô rodeado de mulher É pra tocar no paredão, ou então no cabaré Aqui é o porro chumbo que tá cheio de mulher É, 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 é de ré, que vem com a sua primeira Novinha vem de ré É, é, é de ré, que vem com a sua primeira Partiu pro cabaré É, 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 é de ré, que vem com a sua primeira Novinha vem de ré, é, é, é de ré, que vem com a sua primeira Partiu pro cabaré Galera dos interiores, só curtindo pra gente Eita menino Abração pra quem tá pegando viagem aí, viu? Simbora balançacinho Simbora sacudir É pra tocar no paredão, ou então no cabaré E no meio da bagaceira E no meio da bagaceira Tô rodeado de mulher É pra tocar no paredão, ou então no cabaré Aqui é o porro chumbo que tá cheio de mulher É, é, é de ré, que vem com a sua primeira Novinha vem de ré, é, 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 é de ré, que vem com a sua primeira Partiu pro cabaré Vamos lá É, 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 é de ré, que vem com a sua primeira Novinha vem de ré, é, 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 é de ré, que vem com a sua primeira Partiu pro cabaré Segura que me pô Ha, ha, vem pra avançar Meu amigo é viado não gosta de perereca Em vez de futebol ele brincava de boneca Meu amigo é viado não gosta de perereca Em vez de futebol ele brincava de boneca Desde pequeno ele é assim Largou a calça jeans pra usar o vestidinho Desde pequeno ele é assim Largou a calça jeans pra usar o vestidinho E se rebola tudo quando ele dá na balada Quando passou a mulher ele começa a virar cara E joga as mãos pra cima E agora eu vou perguntar Quem tem amigo viado aí começa a apontar É, 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 eu tô achando que ele é Viado, viado É, 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 eu tô achando que ele é Viado, viado Meu amigo é viado não gosta de perereca Em vez de futebol ele brincava de boneca Meu amigo é viado não gosta de perereca Em vez de futebol ele brincava de boneca Desde pequeno ele é assim Largou a calça jeans pra usar o vestidinho É, 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 eu tô achando que ele é assim Largou a calça jeans pra usar o vestidinho Se rebola tudo quando ele dá na balada Quando passou a mulher ele começa a virar cara E joga as mãos pra cima E agora eu vou perguntar Quem tem amigo viado aí pode começar a voltar, viu? É, 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 eu tô achando que ele é Viado, viado É, 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 eu tô achando que ele é Viado, viado E agora eu vou perguntar Eu vou perguntar